Olha ele aí ó Reflexão do dia Só clicar, Caião Todos os deuses dos povos são feitos de força e poder Pois força e poder é o que os homens mais desejam Claro, eles querem a força e poder Né? Desse modo, toda ênfase em Deus que seja objetivada em poder e força É devoção aos espíritos dos deuses deste mundo É claro Tá na obveidade aqui, normal, né? O negócio é que o Deus de Cristo, o Deus de Jesus, ele é anti-intuitivo Em relação ao Deus deste mundo O que Satanás diz? Tudo isso eu te darei Força e poder Se prostrado e me adorares Então os deuses deste mundo são assim E o Deus dos crentes quando se alinha ao Deus da força e do poder Ele nada mais é do que um devoto do espírito do mundo Isso mesmo Deus porém é amor, né? E tem mais, Jesus disse que quem quiser andar com ele tem que morrer Tem que renunciar, tudo É anti-intuitivo Anti-intuitivo Totalmente anti-intuitivo Então Deus porém é amor Mais o que, bro? Mas aqueles que se devotam aos deuses de poder e força, né? E seus derivados como a prosperidade, etc Não sabem o que é amor Não, não dá pra... Se não como... Priorizando força e poder, ninguém ama Ninguém ama Você só ama quando você não exerce força e poder sobre ninguém O amor abre mão da força e do poder e ganha pela verdade Anti-intuitivo É totalmente anti-contra-intuitivo Com certeza Pois é, então é o seguinte E seus derivados como a prosperidade, etc Eles não sabem o que é amor Se não como um sentimento de afinidade egoísta e pagã É aquilo que Jesus disse Se vocês amam os que amam vocês de volta Se vocês gostam de quem gosta de vocês Vocês não estão fazendo nada Além daquilo que qualquer alienado pagão da terra faz Gosta de quem gosta dele Os idênticos se unem Moleza E aí? Pois é Posto que o amor há a força E há o poder sobre as pessoas Impossibilita qualquer amor que sirva às pessoas Porque amor que não se oferece Que não se entrega como dádiva Não é amor Não é amor É o que você diz agora E amor que não se dá É tudo menos amor Conforme o Deus que é amor Amor Assim, diga-me como é o teu Deus E eu te direi Quem e como você é Ai, ai Ai, ai Olá, Caião É, mas depois diga Não diga que não estava sabendo Como é que as coisas são espiritualmente Na presença de Deus e da vida É isso aí, pai Não diga, por favor Não diga, por favor Eu também Obrigado.